Vem, mama o meu pau, chupa meu bilhão, vem aqui me mama e fraca, mama meu bilhão, vem aqui me mama e pau. Chupa o meu pau, dá uma mamada e pau, você vai gostar, dá uma mamadinha na minha pica, dá uma chupadinha na minha pica, dá uma papadinha na minha pica, na cabeça da minha pica. Dá uma mamadinha na minha pica, dá uma chupadinha na minha pica, dá uma papadinha na minha pica, na cabeça da minha pica, na cabeça da minha pica, mama o meu pau, pega no meu piro, batei, dá uma balanada no meu cacete. Tá ligado? Tá ligado? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Bora, bora, bora! Estou com a Anteana? É isso aí, cara!